Pérola, quanto tempo uma pessoa demora pra incorporar? Bora, vamos falar sobre isso. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdote e zumbandista. E eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor espiritualmente através da Umbanda. Sim, da Umbanda é essa filosofia de vida que transformou a minha vida. Então, se você gostou já desse tema, desse assunto e quer se conhecer melhor, pra você... Ai, meu Deus, essa moto tá passando hoje toda hora. Pode deixar, viu? A edição pode deixar essa parte, gente. Mas, então, se você quer, já gostou de saber que você pode se conhecer mais espiritualmente através de um vídeo na internet, conhecendo aí o que aconteceu na vida de outras pessoas, deixa aqui embaixo o like nesse vídeo. Coloca pra seguir também a página. E não esquece de comentar aqui embaixo a sua dúvida pra que a gente possa, quem sabe no futuro, respondê-la em breve. E aí, quando a gente percebe essa questão, né? De quanto tempo demora, em média, pra uma pessoa incorporar? Gente, é claro que não existe um valor fixo. Não existe assim, ai, quando você vestir branco no terreiro, em um mês você vai estar incorporando um guia. Em três meses você vai estar incorporando dois guias. Ai, em quatro anos você já vai estar incorporando cinco guias. Isso é impossível, ok? Nós somos humanos, nós temos necessidades físicas diferentes, nós temos composições corporais diferentes, portanto, né? É impossível precisar quanto tempo que uma pessoa vai demorar pra incorporar. Isso tudo vai depender das faculdades mediúnicas dela, tudo vai depender também da casa onde ela está, se ela realmente está se sentindo bem nessa casa, da afinidade que ela tem com as entidades dessa casa, se ela está realmente concordando com todas as regras e fundamentos e doutrinas daquela casa. Tudo isso pode afetar nesse processo. O que eu quero dizer e salientar aqui, que se por acaso o seu processo de desenvolvimento estiver tardando, isso não quer dizer que você tenha um problema, ou que a casa tenha um problema. Isso às vezes só quer dizer que às vezes você pode estar precisando de uma vibração um pouco diferente, que talvez o momento seja outro, ok? Não que você realmente tenha um problema em questão, tá? Você, você, sabe? Você é pessoa, ter um problema no seu corpo, ter um problema na sua mediunidade, dessa maneira que eu estou querendo dizer, tá bom? Então assim, olha, já tivemos médiuns que num estalar de dedos incorporaram, que chegaram no terreiro, nunca tinham ido no terreiro de Umbanda, daí chegou lá, já virou o olho e já, bom, incorporou. No primeiro dia, pronto. Já tivemos gente desse jeito. Como também já tivemos pessoas que depois de um mês acabaram incorporando, né, na casa. Como também tivemos filhos de santos, demoraram cinco anos para incorporar, e hoje tem uma incorporação excelente. E aí eu vou colocar você para pensar um pouquinho. Quando eu observei todas essas pessoas, normalmente as pessoas que incorporam mais rápido, elas estão num processo anímico muito intenso, bem intenso, tá? Depende, não estou generalizando, tá? Depende de casos a casos, né? Mas normalmente, vamos dizer assim, em 80% dos casos, tem um processo anímico muito intenso. E quando esse processo anímico está muito elevado, isso traz um prejuízo no processo do desenvolvimento mediúnico, que lá para frente acaba trazendo um problema que muitas vezes é irremediável. que é impossível de você conseguir contornar por conta de outras coisas, de ego, às vezes, do médium, por ele já sentir mais do que ele realmente pode praticar, geram muitos problemas. Eu, Pérola, prefiro aquele médium que chega cru no terreiro e que ele vai fazendo o seu processo devagar. Ah, mas é porque você gosta de amarrar as pessoas? Não, não é porque eu gosto de amarrar as pessoas, não. É porque quando esse processo é mais lento, é que nem eu digo, tem uma filha da casa que demorou 5 anos para incorporar. E ela com isso na cabeça martelando, e ela falando assim, ah, não é possível, mãe, eu não incorporo, eu não incorporo, eu nunca vou incorporar, eu acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Quando passou esse período e ela incorporou, essa é uma das incorporações mais firmes que a gente tem na casa. Não é à toa que ela foi a única que recebeu aí um grau hierárquico durante esse processo. Então, quando você faz mais lento, às vezes é melhor, às vezes é muito melhor. Mas quando a pessoa, às vezes, não conhece o que é uma incorporação, aí também funciona muito bem, porque ela vai chegar no terreiro, ela não sabe o que está acontecendo, então ela não está criando um processo anímico, ela simplesmente acontece, ok? Então, eu digo para você, não se preocupe com o tempo que demora. Não se preocupe, porque o tempo, ele vai conseguir te lapidar para que você consiga trazer isso com excelência e vai fazer com que você se torne uma das pessoas mais firmes dentro do terreiro, quando você fala, fala que a gente mede um ponta de lança, né? Aqueles médiuns que se destacam e que realmente trazem e fazem a diferença dentro do terreiro. E para nós, que tomamos conta de casas, com certeza, é muito mais importante ter alguém que realmente está firme, que realmente tem consciência da sua capacidade e dos seus dotes mediúnicos, do que ter alguém ali fantasiando e achando que é o dono da P toda, né? Que eu não posso falar aqui, senão eles me censuram. Mas é isso, gente. Espero ter te ajudado um pouquinho nesse processo, viu? Tenha muita calma que vai dar tudo certo. Beijo, visita nosso terreiro. O link está aqui. Axé. Tchau. Tchau.